Eita bebê, esse rodízio diferente vai viralizar hein Os meus amigos tão sumindo o que tá acontecendo Tá todo mundo invisível ou sou eu que não tô vendo E de onde é que tá vindo essa barulheira toda Me manda a localização que eu vou chegar nessa porra É baile revoada, baile revoada Eu vou batata pra tapar nessa raba Vai ser putaria, é rodízio de raba É baile revoada, baile revoada Eu vou batata pra tapar nessa raba Vai ser putaria, é rodízio de raba Esqueça tudo, periguinho Os meus amigos tão sumindo o que tá acontecendo Tá todo mundo invisível ou sou eu que não tô vendo E de onde é que tá vindo essa barulheira toda Me manda a localização que eu vou chegar nessa porra É baile revoada, baile revoada Eu vou batata pra tapar nessa raba Vai ser putaria, é rodízio de raba É baile revoada, é baile revoada Eu vou batata pra tapar nessa raba Vai ser putaria, é rodízio de raba E de onde é que tá vindo essa barulheira toda Ei vida, ninguém tá entendendo nada hein No lugar da fumaça e do nada, vai ter só poeira e brasa Nada de gin, aqui só tem cachaça Enchi de novinha, carroceira e agarrão E aqui a festa vai até de manhã Mão na cintura, luz da lua, ela gosta demais Aqui não tem stories, é ao vivo quem nós faz Hoje vai ter revoadinha, lá na fazendinha Para as boiadeirinha, na roça roçadinha Nossa roçadinha, nossa roçadinha Vai ter revoadinha, lá na fazendinha Para as boiadeirinha, na roça roçadinha Nossa roçadinha, nossa roçadinha Lugado é fumaçado, narga, vai ter só poeira e brasa Nada de dinha que só tem cachaça Enche de novinha, carroceria da Rã E aqui a festa vai até de manhã Mão na cintura, luz da lua, ela gosta demais Aqui não tem stories, é ao vivo que nós faz Hoje vai ter reboadinha, lá na fazendinha Para as boiadeirinha, na roça-roçadinha Roça-roçadinha, roça-roçadinha Vai ter reboadinha, lá na fazendinha Para as boiadeirinha, na roça-roçadinha Roça-roçadinha, roça-roçadinha Toma nos peitos, bebê Sente essa pancada Ei coração, uma música dessa Um trinta e oito bem carregado E um copo de risco Opa, meu Deus do céu, vai dar certo não E eu, eu já me acostumei com essa cena Cê enlouquece e diz que eu sou problema E as suas palavras me ferem feito faca E se todo problema fosse como eu Que cuida, dá carinho e te leva pra cama E dá muito prazer Um probleminha desse todo mundo ia rezar pra ter E cê diz que eu sou atraso da sua vida Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? Cê diz que não quer Mas depois me liga Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? O que tu quer da sua vida? Eu, eu já me acostumei com essa cena Cê enlouquece e diz que eu sou problema E as suas palavras me ferem feito faca E se todo problema fosse como eu Que cuida, dá carinho e te leva pra cama E dá muito prazer Um probleminha desse todo mundo ia rezar pra ter E cê diz que eu sou atraso da sua vida Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? Cê diz que não quer Mas depois me liga Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? O que tu quer da sua vida Uma mesa amarela, um vapor pelo meio Três tacos de cigarro dentro de um cinzeiro Essa é minha rotina Todo dia É um azar na boa sorte Na bebida Tô tentando suprir toda essa ausência Tô com alguns hábitos pra matar a nossa carência Mas eu já não sei o que fazer E na minha cabeça só você E o meu coração Está sangrando Mas sei que uma hora tudo vai passar E quando passar você já era Você vai pagar por suas mazelas Uma mesa amarela, um copo pelo meio Três tacos de cigarro dentro de um cinzeiro Essa é minha rotina Essa é minha rotina Todo dia É um azar Sei que uma hora tudo vai passar E quando passar você já era Você vai pagar por suas mazelas E se vai pagar por suas mazelas Sei que uma hora tudo vai passar Sei que uma hora tudo vai passar E quando passar você já era Você vai pagar por suas misera Oh, Blackville falando de amor, bebê Esqueça tudo, vida Sente essa pancada, coração É o Blackville falando de amor Me perguntaram de você Oi? Ah, lembrei agora Desculpe, eu tive que parar E puxar na memória Falei que você está bem E que já tem um novo amor E eu não me via tão feliz Desde que me deixou Mas na verdade eu não te conto É todo dia um teatro ensaiado e pronto E o sorriso do meu rosto É pra camuflar O coração que tá chorando Que tá chorando Volta Eu não aguento mais sentir tanta saudade Dizer que não te amo e que é de verdade Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Volta Eu não aguento mais sentir tanta saudade Fingir que não te amo e que é de verdade Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Só que sem esse cara aí Se você não tiver preparado Nem coloca essa canção, hein, bebê Me perguntaram de você Oi? Eu lembrei agora Me desculpe, eu tive que parar E puxar na memória Falei que você está bem E que já tem um novo amor E que eu não me via tão feliz Desde que me deixou Mas a verdade eu nem te conto É todo um teatro ensaiado e pronto E o sorriso do meu rosto É pra camuflar O coração que tá chorando Meu coração tá chorando Volta Eu não aguento mais sentir tanta saudade Fingir que eu não te amo e que é de verdade Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Volta Eu não aguento mais sentir tanta saudade Fingir que não te amo e que é de verdade Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Volta Eu não aguento mais sentir tanta saudade Fingir que não te amo e que é de verdade Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Volta Eu não aguento mais sentir tanta saudade Fingir que não te amo e que é de verdade Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Eu tô torcendo sim pra você ser feliz Sem esse cara aí Ei vida, você achou que o vaqueiro tava de brincadeira, né? Sente só O vaqueiro olhou, puxou E na cama derrubou Mas na disputa o coração foi ela quem ganhou E na disputa o coração foi ela quem levou E ainda gritou Valeu amor Você vai ver se você ganhou mesmo, viu? E só de beijar o vaqueiro já tá se apaixonando Imagina galopando Com a língua e a mordida já tá quase me ganhando Imagina galopando E só de beijar o vaqueiro já tá se apaixonando Imagina galopando Com a língua e a mordida já tá quase me ganhando Imagina galopando O vaqueiro olhou, puxou E na cama derrubou Mas na disputa o coração foi ela quem ganhou Mas na disputa o coração foi ela quem levou E ainda gritou Valeu amor Vamos ver quem ganhou mesmo, hein, vida? E só de beijar o vaqueiro já tá se apaixonando Imagina galopando Com a língua e a mordida já tá quase me ganhando Imagina galopando E só de beijar o vaqueiro já tá se apaixonando Imagina galopando Com a língua e a mordida já tá quase me ganhando Imagina galopando Aí deu ruim pra você, hein, vida? E aí, Fê, cachorreira, vem pra cá, meu gato Me ajuda a sair do aluguel, vai Cê é louco, hein, cachorreira? Ó, satisfa, papai Desse jeito ninguém aguenta Eu já comprei minha passagem pra Arábia A minha nave é meu pangará na estrada É hoje que a lua vira só no desmanteio Cachaça, mulher, dinheiro, a gringa pira É na Arábia que ela vai conhecer meu forte Vai ver que o vaqueiro é bom no sul, nordeste ou norte Não tem peão que para Eu tô no mundo inteiro Cachaça, mulher, dinheiro, a gringa pira Vaqueiro arabiano eu tô chegando pra causar Aí vai ser roça, roça nela E o bumbum dela vai ralar, ralar, ralar Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Eu sou o vaqueiro arabiano Eu tô chegando pra causar Aí vai ser roça, roça nela E o bumbum dela vai ralar, ralar, ralar E sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Eu sou o... Cê é louco, hein, cachorreira? Desse jeito nem Camilo aguenta, cachorro Entendeu? Mas nada, mas nada mesmo, hein Ó Eu já comprei minha passagem pra Arábia A minha nave é meu foguetão na estrada É hoje que a lua vira só no desmantelho Cachaça, mulher, dinheiro, a gringa pira É na Arábia que ela vai conhecer meu forte Vai ver que o vaqueiro é bom no sul, nordeste ou norte? Eu tô no mundo inteiro Cachaça, mulher, dinheiro, a gringa pira Funqueiro arabiano Eu tô chegando pra causar Aí vai ser roça, roça nela O bumbum dela vai ralar, ralar, ralar Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Eu sou o... Funqueiro arabiano Eu tô chegando pra causar Aí vai ser roça, roça O bumbum dela vai ralar, ralar, ralar Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Eu sou o... Cê é louco, hein, cachorreira Desse jeito já falei Nem Camilo aguenta É, entendeu? Mais nada, hein, cachorro Ei vida, vamos falar de amor, vai Ah, um tempo atrás, antes de tu chegar Já dava pra sacar Pelo seu olhar Tá cansada De viver na rotina Com o mesmo cara Balançada Com a proposta indecente Que eu fiz Na noite passada Só tenho, porém Eu não aceito ser amante de ninguém Termina primeiro Antes de provar meu beijo Pra tirar da roupa Tirar a aliança do dedo Termina primeiro O que eu não quero pra mim Eu não quero pra esse sujeito Termina primeiro Antes de provar meu beijo Pra tirar a roupa Tirar a aliança do dedo Termina primeiro O que eu não quero pra mim Eu não quero pra esse sujeito Termina primeiro Balançada Com a proposta indecente Que eu fiz Na noite passada Só tenho, porém Eu não aceito ser amante de ninguém Termina primeiro Antes de provar meu beijo Pra tirar a roupa Tirar a aliança do dedo Termina primeiro O que eu não quero pra mim Eu não quero pra esse sujeito Termina primeiro Antes de provar meu beijo Pra tirar a roupa Tirar a aliança do dedo Termina primeiro O que eu não quero pra mim Eu não quero pra esse sujeito Termina primeiro Amém.